Vamos? Aqui o que? É uma escuna. A escuna tem vela, é isso? Eu não sei, a diferença é entre um e outra. Mais um barco parece de passeio, porque tem os lugares das pessoas sentarem ali, tá vendo? Lindo, lindo, lindo. E aqui parece realmente ser uma laguna, né? Sei lá, agora quem souber, explica. É um braço do mar aí, né? Eu acho que... Tem que conhecer bem aqui. Então, aqui é o centro, depois dá pra ver aquela igreja bonita, né? Vamos depois ver se a gente consegue. Mas acho que aqui é só mão indo pra lá, tá vendo? Muito lindo, muito lindo os barcos. Lindo lugar. Vamos conhecendo, pessoal. Vamos conhecer esse lugar aqui maravilhoso. Cabo Frio. Tem a vontade de parar e ficar apreciando a vista. Olha os barcos, que show. Tem ali uma escultura de um pescador, ó, com os peixes. Aqui eu poderia escolher duas mãos pra ir, mas vamos ver. Aqui vai pro portinho. Ai, senhor, será que... Será que é mão contra mão? Não, não é contra mão, porque outras pessoas entraram. Então, nós estamos passando por debaixo daquela ponte que a gente passou. Exato. É, muito barco aqui parado, ó. São barcos de pesca. Olha que lindo, gente. Olha que cor. Até aqui, né? Olha a cor da água. Muito bonito. Muito. Outra ponte, ó. Olha como tem embarcações ancoradas ali. Cabo Frio. Estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Vamos olhando, vamos conhecendo. Que lugar lindo, gente. Lindo mesmo. Nossa, mãe. Que visão, hein? Uhum. Olha. O pessoal que está vendo aí agora, está... Agora, então, com esse monte de barcos parados ali, olha. Encantada. São muitos. Uhum. São muitos barcos. Sim. Meu Deus, olha quantos barcos. Por essa quantidade de barcos aí, deve ter muito peixe aí nesses restaurantes. Ah, imagina. Mas também aqui tem barco, não só pesqueiro, tem barco, passeio, tudo aqui, ó. Olha um bonitão branco lá, ó. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Chama-se casa grande. E é grande mesmo. E vamos vendo os barcos. E essas casas com essa vista maravilhosa aqui para o canal, né? É, aqui, ó. Quem mora aqui, ó. Impressionante. E lá de lá também, olha lá de lá. Uhum. Quanta casa lá de frente para o canal. Esse canal aqui, braço de mar aqui. Verdade. E não tem nenhuma proteção, tá? Se chutar uma bola aí, acabou. Vai lá. Tem uma beiradinha. Não tem uma beiral, não. Não. Não.